Conjunto os pedras preciosos, contribuindo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus Aleluia, porque só o Senhor é Deus Ele está aqui, aleluia É noite de festa, aleluia Glória a Deus Estamos aqui para adorar o Senhor A nossa surião da nova séria A nossa surião da nova séria Dê glória a Deus Aleluia Porque só o Senhor é Deus Só Ele é tipo e toda a honra e toda a glória E toda a glória a sua Deus Teremos que dar somente a Ele Amém? Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus 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 Aleluia a Deus Aleluia a Deus Saltificação Saltificação Quando entrares na casa do Senhor teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar solto é Nos alicerces que repetir O brilho do Senhor que é em ti Não se contamina com o mundo não Diante de Deus ninguém se esconde não Saltos todo o tempo, fora ainda em tudo perto Vigiano seco, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem a dona te conferir O grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a sentença Céu ou inferno com a tua recompensa O grande dia teus mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de cristal é como a neve Se hoje fosse um grande dia Se hoje fosse um grande dia Com as pontas de ti Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Na morada ensinão Só entra no céu Quem aqui for fiel Para os cristianos Que orar Que o homem Ele foi um grande dia Segue a paz com todos Na santificação Se a qual ninguém me engana, Senhor A trompeta ficou E agora quem ficou Vai procurar aqueles Que ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os dentes Que viram a curar Aleluia E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja asumiriu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Na moral da ex-lilhão Só entra no céu Quem aqui for fiel Se ama, se morar Onde estão os dentes Onde estão os dentes Só entra no céu Quem aqui for fiel Se ama, se morar A moral da ex-lilhão Só entra no céu Quem aqui for fiel Quem aqui for fiel Que se ama, se morar Onde estão os dentes Onde estão os dentes Aleluia Aleluia Glória a Deus Onde estão a ser Onde estão os dentes